A senhora trouxe uma prazinha, amém? Amém! Não queria deixar de... Mas eu não queria deixar de acabar esse testemunho, porque foi um grande alivamento de Deus. Na noite de ontem, a gente saiu de casa para comemorar o aniversário da minha sogra. E, como a gente costuma, eu ponho o cinto na alivinha, ponho cadeirinha. E a Vianda, como já é grandinha, sempre fala que eu ia pôr o cinto. E eu falei duas vezes, quando ela põe o cinto, e ela tinha deixado no celular, ela não colocou. E para mim, ela tinha colocado o cinto. E quando a gente pegou a BR, depois ela contou que ela sentiu no coração, alguém falou para ela pôr o cinto. E ela colocou o cinto. E na hora que ela colocou o cinto, foi questão de segundos. Eu abaixei a minha cabeça. E quando eu olhei, eu senti que era como se o Léo tivesse capilado o cachorro, ou o pneu tinha estourado. E eu falei, amor, o que é isso? E aí, tentando controlar o carro, nós não estávamos em alta velocidade. Nós estávamos não permitidos. Mas um caminhão veio descontrolado na nossa frente. O caminhão gigante, eu não vi, porque eu tinha baixado a cabeça na hora. E aí, eu tentando controlar para o carro não sair da pista. O caminhão veio de novo e bateu de novo. E no que ele bateu de novo, eu já comecei a reclamar. Deus tem misericórdia da gente, tem misericórdia. E ele veio de novo e bateu de novo. E nós ficamos só com as duas rodas na pista. E na outra batida que ele deu, o carro foi jogado para o canteiro. Tinha uma valeta, tinha muitas árvores. E quando o carro bateu de novo, ele capotou. Aí, no que ele capotou, ele parou. E eu não consegui abrir meus olhos. Eu só aclamava, Deus Deus, sem misericórdia da gente. E aí, contou. Eu consegui abrir os olhos. Ela perguntou se a gente estava bem. Eu falei, eu estou bem. E a Gabi lá atrás só gritava, mamãe, mamãe, mamãe. E a Bianca não respondia. E eu olhei, Bianca, você está bem? Bianca, você está bem? E ela não respondia. Eu falei, a amor vai lá atrás, vê. Vê as meninas, eu estou bem. Vê as meninas. E eu tentava olhar as portas. Eu não conseguia ver as portas, porque o carro fundou. E eu falei, meu Deus, como a gente vai sair daqui? E como eu não estava conseguindo enxergar. A minha visão é que eu estava ainda na estrada e que em algum momento um carro podia passar e passar por cima da gente. Então eu estava desesperada. Mas o Leão, como estava no volante, ele sabia onde nós estávamos. E a preocupação dele era outra. Porque eu estava de máscara e ele estava acendo e ele começou a sentir cheiro de fumaça. A preocupação era que o carro respondia isso. E ele desesperado conseguiu tirar o cinto e como o carro ficou bem amassado, ele ficou menor. Então ele tentou passar por um banco de trás. Ele estava rasgando a perna, mas ele passou por um banco de trás. E a Bianca estava em choque. Mas ele viu que ela estava bem, não tinha nenhum arranhão. Aí ele falou, filha, você também? E a Bianca fez assim. E aí ele conseguiu tirar ela do cinto. Tirou a perna do cinto. E ele tentava abrir a porta e a porta não abria. E o desespero, ele nem pensou, era só destravar. Mas aí ele com calma conseguiu destravar. Tirou as unhas. E eu fui lá dentro porque eu não conseguia sair. Porque a minha parte abaixou bastante onde eu estava. Eu estava mais enfiado mesmo na terra ali. Porque eu só via terra e eu não conseguia abrir a porta. E eu tentava tirar o cinto e eu não conseguia. Quando eu comecei a sentir o meu braço, quando começou a doer. E eu fiquei desesperada, eu preciso sair daqui. E aí eu consegui sair. E na hora que eu consegui sair, eu fui para o banco de trás. E quando o senhor sentia a parada lá para nos ajudar. Ele me tirou. E aí as pessoas começaram a vir ajudar a gente. E todo mundo ficou olhando. Tipo, como é que vocês conseguiram sair daqui sozinhas? E muito rápido. Já veio o bombeiro, já veio o Samu, já veio a polícia. E eles vieram desesperados. Porque foi um acidente feio. E o caminhoneiro de fulminho fugiu. E o carro tombado lá, todo amassado. Todos os naivés estouraram. Torceu a roda, o pneu. Estava destruído o carro. E aí os bombeiros chegavam desesperados. Cadê as vítimas? Cadê as vítimas? Abriam as portas dos carros. Achando que as vítimas eram fatais. Estavam lá dentro. Mas onde? Deus, aquele milagre. O milagre são mulheres. As vítimas não eram fatais. As vítimas estavam vivos. Eram nós quatro. Eu olhei pra ele e falei, somos nós, nós quatro. E ele olhou e falou assim, é vocês que estavam lá dentro? E a gente de pé conversando muito agora. Eu falei, sim, eram nós quatro. As crianças estavam juntas, estavam juntas. E ele ficou sem entender isso. E o outro superior dele falou, cadê as vítimas? Cadê as vítimas? Tem vítimas lá dentro, são fatais. E eu falei, aí ele olhou e falou assim, não, é essa moça aqui, o rapaz e as duas crianças não são fatais. Eles estão vendo. Aí vai ficar olhando, sem entender porque o milagre aconteceu, o milagre estava acontecendo. E o pessoal que entendeu, sabe, que o milagre acontece quando a gente não espera. E aí simplesmente acontece, porque Deus é Deus, Deus é fiel, Deus cuida, Deus protege. Por mais que a gente tenha as perdas materiais, mas hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa. Que valor tem a vida, que valor tem as nossas vidas. E ali por um momento a gente ficou um tempinho sozinhos e ali no meio do mato, ali sentado no chão. Nós dobramos o dia e nós quatro. Damos as mãos e olhamos pro céu e agradecemos a Deus. Deus, muito obrigada pelo livramento. Muito obrigada pelo livramento, porque foi um grande livramento. Porque não era pra hoje eu estar aqui, ou com o meu esposo, ou com as minhas filhas. Mas nós estamos bem-vindos. E hoje, pela vida, quando a gente acordou, a gente tem a manhã de ver com tudo junto no final de semana. Nós colocamos o colchão como de costume, tudo junto. Quando a gente acordou, a Bianca estava assustada ainda, sem entender. E aí a gente tinha a viagem programada pra semana que vem, já estava paga, já estava programada. E ela falou assim, mãe, como a gente vai viajar? Hoje a gente está trabalhando assim, calma, mas a gente vai viajar com filha, esquece e viaje. Hoje nós acordamos nós quatro, de novo juntos. Poderiam ser nós três, poderiam ser dois, poderiam ser um, poderiam ser nenhum. E Deus, com a sua infinita misericórdia e amor, nos deu a vida novamente, nos deu a oportunidade de estar aqui. E hoje eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela oportunidade da vida. Porque, como diz o ditado, né? Pra morrer, basta estar vivo. Então, em segundos, você está aqui e em segundos você não pode estar. E isso é uma reflexão também pra gente, de como está a nossa vida. Porque naquela hora você não pense mais nada. Deus me perdoa, você não pensa, Deus me perdoa. Então, a gente tem que estar bem com Deus em todo o tempo. Porque a qualquer momento Jesus pode voltar à linha individual. E a gente tem que estar aqui e pra mais. E eu agradeço a oportunidade de vocês.